Música Reito, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar Grande e glorioso ser, Pai de todo poder Vem sobre nós beijar, ó Deus em Pão Vem do Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração Vem se abençoar, teu povo e prosperar Ressagem de rolar a salvação Vem do Consolador, inspirai na fervor Nas orações Espírito de paz Afasta Satanás E plena graça Traz aos corações Música Ao grande trino, Deus, louvem os anjos seus e nós também A Deus nosso Senhor, Pai firme e condutor Dovemos com favor, pra sempre amém Vem do Consolador, inspirai na fervor